Bom, sejam muito bem-vindos à Fazenda Chacrinha, pessoal! Eu sou o Paulo Vitor e você está no Fazendas Antigas. Vamos embora? Essa imponência, esse palácio rural, que é um paraíso. Por dentro, um espetáculo, pelo lado de fora, você não sabe que lugar você olhar que é mais bonito um que o outro. E uma curiosidade é que ela chama a Fazenda Chacrinha justamente porque aqui ao lado tinha uma outra fazenda, que era a Fazenda Campo Alegre, e nessa Fazenda Campo Alegre era onde tudo acontecia. Na verdade, elas pertenciam à mesma família e aí por conta disso, tudo era feito por lá. Tanto que essa daqui, no início de sua fundação ali, não teve praticamente morador, né? Eles faziam toda a movimentação da fazenda na Campo Alegre. E aqui era o quê? Era uma chacrinha da Campo Alegre. E por isso Fazenda Chacrinha. A gente já chegou matando uma curiosidade, uma fazenda que já participou de livros, até por toda a sua preservação, pela sua imponência e pela relevância dela no cenário das fazendas históricas do Brasil, né pessoal? E olha que bacana que você vê essa estrutura preservada. Essa fazenda, gente, é uma das mais preservadas, originais, vamos dizer assim, que eu já visitei. E por essas e outras que esse vídeo vai entrar para a história, eu tenho certeza, gente. Eu tenho certeza, é lindo, lindo, lindo. E outra, você já se tornou membro aqui do canal? Você sabia que você pode se unir a nós e virar um membro da nossa comunidade? Fazer parte, junto com a gente, de todo esse projeto, de todas essas visitas, de todos esses lugares que a gente vai? Paulo Vitor, mas quais os benefícios que eu tenho em me tornar membro? Bom, eu falo para você. Você se tornando membro, você vai ter acesso a vídeos exclusivos, vai poder opinar em temas de vídeo que a gente vai trazer aqui uma vez por mês no nosso canal. Você vai poder ter acesso a um grupo exclusivo junto com a gente. Você vai participar de sorteios, vai ter acesso a informações antecipadas e privilegiadas sobre o universo das fazendas antigas. Então é muito benefício. Esses são só alguns dos benefícios que você vai ter. E se você for ver, eu vou falar igual a escolinha do professor Raimundo. E o salário pequenininho. É bem pouquinho, gente. É irrisório o valor que você vai colaborar com a gente. Mas, na verdade, a gente é beneficiado pelo montante. Isso ajuda a gente a visitar as fazendas, catalogar os patrimônios. Dado a importância do trabalho que a gente tem feito, a nível Brasil, pessoal, que é catalogar e incentivar a preservação desses patrimônios. Você vai colaborar com a gente e isso vai custar bem pouquinho. Em troca disso, você vai ver muitos benefícios. Além da gente estar junto, né? Aqui, ó. Junto e misturado, gente. E aqui na Chacrinha, uma curiosidade. É porque, apesar da fachada lateral, ela ser imponente, muitas janelas, muito vistosa. O pessoal adora tirar foto ali na frente, né? Porque realmente é lindo. A entrada principal era essa daqui. Inclusive, dividido tudo por áreas, área social. Cada uma dessas portas, a gente tinha suas divisões aí, que essas casas de fazendas seguiam. E você vai ouvir detalhes aí com o historiador e guia Adriano Novaes. Meu nome, como o Paulo Vitor já falou aqui, já anunciou. Meu nome é Adriano Novaes. Eu sou guia de turismo, especializado em antigas fazendas de café. Já trabalho há mais de 20 anos. Em nome da família Sayone Fader Fadel, sejam bem-vindos à Fazenda Chacrinha. Queria também agradecer e parabenizar o Paulo Vitor por esse trabalho fantástico, maravilhoso, da divulgação desse patrimônio histórico brasileiro. Porque agora ele já vai do norte, do sul, enfim, de todas as regiões do Brasil, divulgando a história, principalmente do patrimônio rural brasileiro. Uma história tão recente, tão forte na nossa história, né? E pouco conhecido. E ele vem divulgando isso, inclusive de fazendas que a gente nem imaginava que existiam ainda. Existem muitas fazendas que já são conhecidas pela literatura, enfim, mas algumas ainda que ninguém, a historiografia, mal conhecia. E ele tem feito esse trabalho de divulgação, de buscar e divulgar. E não só de mostrar e falar, mas falar da experiência, entrevistar proprietários, o que é ser proprietário de uma casa histórica, né? O que é viver, o que ela é hoje. Ele traz para os dias de hoje também. Isso é muito importante. E também mostra as dificuldades que tem de preservar um patrimônio desse. Então, meus parabéns por esse trabalho, Paulo Vito. E para mim é uma honra estar aqui, recebendo pessoas conduzidas por você. Eu fico muito feliz. A Fazenda Chacrinha, ela segue aquela planta tradicional das casas de fazendas do Vale do Paraíba do século XIX, que é dividida em setores bem definidos, ala comercial, ala social, ala íntima e ala de serviço, nessa sequência que eu falei. E essa entrada é a ala comercial, que é social também. Aquela primeira porta, você já entra direto na sala de visitas. Essa segunda porta aqui, que é a porta principal, você entra na sala de espera, você já está na ala comercial. E essa outra porta também sai na sala de espera, mas aqui do lado já era o gabinete de trabalho do barão. Você já entra direto hoje a um quarto, para ser o gabinete de trabalho dele. A casa, originalmente, quando o pai do barão iniciou a construção dela, e o barão terminou, ela não tinha essa varanda aqui. Essa varanda, ela foi construída pela família Oliveira Castro, e ao longo do século XIX, eles fecharam e viraram cômodos. Essas janelas, elas não eram abertas, eram tudo fechadas, tudo fechado. Colocaram janelas, né? E na época que o Pedro Alberto, ele fez a reforma, na década de 80, houve a discussão, tira a varanda ou deixa a varanda, já que foi uma intervenção posterior. Mas é tão bela, e ela foi tão incorporada à história da fazenda, né, que eles resolveram manter a varanda, porém, recuperaram ela nas suas feições originais, que abriu os vãos. Dentro, fizeram pouquíssimas alterações, mas as maiores, as principais que aconteceram dentro da casa foram os banheiros, que a casa quase não tinha banheiro, né, e foram abertos novos quartos, foram transformados em banheiros, né. Nós estamos aqui agora nos jardins da fazenda, com esses belos jardins, gramados, mas na época do século XIX, não tinha paisagismo nenhum aqui, isso tudo aqui era a área de trabalho da fazenda, tá. Esses gramadões aqui, isso era todos os terreiros para secar café. Você tinha lá no fundo as tules, que ainda existem, na lateral, que não tem mais seguindo aqui esse muro de pedra, nós tínhamos as senzalas, né, e descendo ali mais para baixo, depois nós vamos ver, chegar perto na roda d'água, né, os engenhos para beneficiamento de café, engenho de serra, ficava todo naquela lateral. A fazenda, ela foi fotografada por um dos maiores fotógrafos do Brasil Império, que é o Marco Ferreis, né. Império República, que ele fez muita coisa na primeira metade do século XIX, ele fez um registro fotográfico da fazenda, interessantíssimo, do alto daquele morro ali, onde você vê todo esse conjunto do quadrilátero funcional da fazenda Chacrinha. E uma informação interessante aqui, é esse chafariz, que ele não era aqui da fazenda, esse chafariz de 1850, todo em Cantaria, ele era da fazenda Campo Alegre, ele era do jardim da fazenda Campo Alegre, que quando a família Oliveira Castro abandona a antiga sede da fazenda Campo Alegre e passa a utilizar mais a fazenda Chacrinha, eles tiram, desmontam o chafariz, estava lá e trazem ele para cá. Olha só. Colocam ele aqui, né. Então, de alguma forma, ainda está ligado aí a Campo Alegre e a Chacrinha. De uma certa forma, exatamente, elas continuam pegando ligado historicamente à fazenda Campo Alegre. 1850 é o ano de nascimento da baronesa de Vista Alegre. Em 1881, tem aqui na fachada lateral da sede da fazenda Chacrinha, a data provavelmente de conclusão, porque ela não foi construída nesse ano, em 1860 ela estava em construção e coincide com o ano que o barão foi elevado ao baronato, agraciado com o título de barão da Vista Alegre. Rapaz, mas ó, é fascinante essa fazenda. Para mim, uma das mais bonitas aqui do vale é essa. Eu adoro Chacrinha. Você está de brincadeira, isso é um espetáculo, rapaz. Ela é muito bonita. Não, a gente, a gente, todo canto é bonito, toda área preservada. Eu fui ali, ó, seguindo, tem onde o caminho da água passava, ainda com as comportas de ferro. É, muita água, a fazenda ainda tem muita água. Esse rio que está passando aqui na frente da fazenda e que vai formar esse lago, esse lago que foi feito na época do Pedro Alberto, não tinha, é represamento do Rio das Flores. Isso aqui é o Rio das Flores que está passando aqui. Ah, é o Rio das Flores? É. O cara passa dentro da fazenda. A senzala ficava aqui, ó. Ela pegava esse muro aqui, onde ele termina, e fechava lá naquela construção. Não era grandona. Não, não era. Talvez uma delas, né? É, provavelmente. Essas construções aqui já parecem que são tulhas, hoje foram reaproveitadas para, como se fossem outros, cômodos, né? Como se fossem apartamentos, né? Tem cozinha, tem quarto, mas para hóspedes, né? Entendi. Aí você vai descendo aqui, você tem um engenho aqui embaixo, que foi um engenho de café, engenho de serra com a roda d'água, né? E lembrando que por trás aqui está passando a água. Sim. Já desviada no canal, né? E quando a gente fala de fartura de água, isso é riqueza. Dá uma olhada aí, pessoal. Essa daqui é uma dessas riquezas aqui da fazenda Chacrinha, né? Essa passagem de água original, toda feita em pedras, tá? E aqui, vou tentar mostrar aqui para vocês, que nesse lugar que eu vim, eu vim sozinho. Mas olha aqui, pessoal. Isso aqui, ó. Você imagina quantas pessoas já não usaram essas comportas aqui, né? Já não vieram aqui para abrir, para fechar. Eu sempre gosto de pensar nessas estruturas originais e pensar como elas eram trabalhadas na época, né? Olha aí que bacana. É muita fartura de água. Então aqui, girava para um lado, girava para o outro. Ele podia controlar a vazão de água que ia para a roda d'água. A roda d'água, se você coloca mais força de água, ela traciona mais. É muita riqueza, pessoal. Isso aqui é história, muita história. E essa passagem de água aqui, toda ela é original. E aqui a gente tem essa riqueza, essa estrutura linda aqui, ó. Que com certeza era onde tudo acontecia, né? A parte do beneficiamento. Estou mostrando aqui uns bastidores para vocês. Mas é bacana, né? Estou sem tripé, sem nada aqui. Mas eu não podia deixar, eu não podia guardar isso só para mim. Eu não podia. Olha aqui, ó. Estou abusando. Mas olha a riqueza desse lugar, gente. É muita água. E aqui, ó, com certeza, eu afirmo para vocês, essa passagem d'água, pessoal, com certeza, ela liga na roda d'água, né? Olha que bacana. Tudo em pedra. É um luxo, é um luxo. Então, de um lado ao outro, isso aqui era terreiro de café. Hoje a gente vê esses ressaltos e tudo, mas originalmente era tudo plano. Tudo plano. Isso aqui é o tamanho da roda d'água. Tem uns dermed diâmetros aqui, não tem, Adriano? Ah, tem. Olha que tamanho. Adriano, essa estrutura que a gente vê aqui é original. É original. Ela sofreu algumas alterações, porque não é mais café, porque isso aqui, por exemplo, ela servia para a muecana, que aqui foi transformada em um alambique, que é o alambique da cachaça chacrinha. Já tinha na época da família Oliveira Castro, só que não era aqui, se eu não me engano, não era aqui. E a família Fá, dos atuais proprietários, quando eles compraram a fazenda, investiram na produção da cachaça chacrinha e transformou isso aqui em um alambique. Entendi. Então, ela é para a muecana. E essa roda, além dessa roda, que é uma estrutura, já que fazia parte do maquinário, do beneficiamento do café, restou algum maquinário? Não, nada. Nessa época, nada? Nada. Nada. Fazenda, quando você vai escolher o sítio para construir, a primeira coisa que eles pensavam era a água. Porque toda a energia fosse a motriz, ela aproveitada pela força da água. Então, eles já pensavam exatamente de uma forma para controlar, para ela vir com gravidade, para movimentar todo o maquinário da fazenda. Porque não era só café, tinha engenho de serra, com roda d'água. O alambique. Tanto que aqui é usado hoje para alambique, para muecana, com roda d'água. Tudo, tudo. A roda d'água, ela era... E tem a roda d'água, que é a copeira, a meeira e a rasteira. A copeira é a que recebe a água pela copa. A meeira, a água entra no meio e a rasteira por baixo. Bom, pessoal, quando eu falo para vocês que eu não consigo muito mostrar o tamanho desses locais que eu visito, talvez aqui você vai ter um pouco de ideia do tamanho dessa roda. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha que espetáculo. Nós estamos aqui numa construção centenária e essa roda movimentava todo o maquinário. Tanto o maquinário de beneficiamento do café, tanto o maquinário da serraria, que essas fazendas eram fundamentais, essas serrarias, porque tudo era madeira. Então, olha só. Imagina quanta força um equipamento desse não gerava para a propriedade. Muito bacana você poder ter a oportunidade de ver um local desse preservado. Muros originais, olha. Olha o tamanho desse paredão que vai de fora a fora do casarão. Essa parte, você olha e pensa assim, gente, são verdadeiras fortalezas que eles faziam na época. Olha que lugar lindo. E eram equipamentos como esse, pessoal, que na vida no campo faziam a coisa acontecer, né? Aqui você está vendo um exemplo aí de um carro de boi antigo, ainda com as rodas, toda essa estrutura hoje está aqui de enfeite aqui na fazenda, mas você consegue ter uma ideia, né? Os discos aqui da roda, muita coisa bacana que a gente consegue remeter há um tempo que já não existe mais. A fazenda Chacrinha, ela é uma fazenda do início do século XIX. Sabemos muito pouco sobre esse período da história dela. É uma sesmaria de 1805 de Manuel Lourenço dos Santos. Ele vem de algum período, num momento que nós não sabemos quando, mas para o fazeiro chamado Manuel Pereira Terra. Aí sim começa, de fato, a história dessa família Pereira Terra, que na verdade, Souza Barros, porque ele tinha Manuel Pereira Terra, mas o filho dele vai chamar Manuel Antônio Pereira de Souza Barros. A gente não sabe por quê, porque ele de pai chamava Manuel Pereira Terra. O Manuel Pereira Terra é que, de fato, vai fundar essa fazenda e uma outra sesmaria que ele tinha aqui é que ele vai dar o nome de Campo Alegre. São duas fazendas muito ligadas historicamente, Chacrinha e Campo Alegre. Praticamente todo o século XIX elas vão estar ligadas, ligadas à mesma família, aos mesmos proprietários. Enfim, essa separação só vai acontecer no século XX, nessas duas propriedades. O Manuel Pereira Terra ele fundou a fazenda, escolheu como as duas fazendas para ser a sede principal a Campo Alegre. Ele que vai iniciar a cultura do café nessas duas grandes sesmarias. Na verdade, eram três. Tem uma terceira que chama Cantagalo, é porque vai ser do Barão de Genho Novo. Ele tem dois filhos, Antônio e Manuel. Ele vai deixar essas duas sesmarias, vão ficar com Manuel, Pereira de Souza Barros. ele vai se tornar, já vai herdar essas fazendas produzindo café e vai ser um dos maiores, vai tornar-se um dos maiores cafeicultores dessa região. Muitos cafezais, vai chegar a ter mais de 250 escravizados trabalhando nessas fazendas, mas continua sendo a fazenda principal dele, a fazenda Campo Alegre. O Manuel Pereira de Souza Barros, ele vai ter um único filho, que vai se chamar Manuel Pereira de Souza Barros, filho. Esse filho vai herdar isso tudo, inclusive ele começa a construir, fazer as instalações, começa a construir essa casa em 1860. O filho, ele tem um problema sério de saúde, ele é cardíaco, tem um problema muito sério, acaba tendo que voltar, se não me engano, nem termina o curso, ele volta para o Brasil, casa com uma prima, chamada Rita Arnalda Pereira de Souza Barros. A princípio, a ideia é eles assumirem essa fazenda e começar a vida como fazendeiro, como pai. Só que o pai morre em 1872, a mãe morre logo em seguida, e ele acaba herdando todo o patrimônio da família, tudo. Ele fica dono de todas essas duas fazendas e alguns sítios. O Manuel Pereira de Souza Barros, em vez dele dar continuidade ao projeto que o pai iniciou, que a construção dessa sede e de viver aqui, ele resolve, ele vai adiar esse projeto para o filho e vai morar na fazenda do pai, que é a Campo Alegre, que foi uma fazenda muito bem montada, que estava com engenho super preparado, tecnologia de ponta. Era uma fazenda super, assim, ela era imensa, a Campo Alegre, naquela época. Ele herda uma fortuna, não só em patrimônio, como em dinheiro também. e faz grandes investimentos nessas fazendas, mas também em luxo. Ele fica deslumbrado com tanto dinheiro. Ele compra um palacete no Rio de Janeiro, onde passa a frequentar, viver mais frequentemente. Só que essa história não acaba bem. O casal, eles tiveram muitos filhos e os filhos ainda pequenos, no final do século XIX, a gente já tem a crise do café. As fazendas, elas começam, os cafeiros da fazenda Campo Alegre, já envelhecidos, muitos deles. A crise do café, você já não tem mais tantas terras disponíveis, a região foi muito desmatada. Enfim, a gente começa a perder muito espaço, inclusive, para um café de melhor qualidade, que é o café que está começando a ser produzido no Oeste Paulista. e ele começa a se endividar muito, 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 chegando ao ponto de que é uma dívida tão absurda que ela é impagável. Nem com as fazendas ele conseguiria pagar. Elas são em todas hipotecadas, essas fazendas. No meio dessa confusão toda, nas últimas décadas do século XIX, ele acaba se separando da baronesa. Em 1881, o Manuel Pereira de Souza Barros, ele é agraciado com o título de Barão da Vista Alegre. O auge da ascensão social dele, ela é coroada com o título de Barão de Vista Alegre exatamente pela benemerência, por muitas instituições que ele ajudou no Rio de Janeiro, inclusive de caridade, por isso ele foi agraciado com o título de Barão da Vista Alegre. O Barão, ele não vive a falência completa porque ele acaba falecendo no Rio de Janeiro aos 42 anos de idade do problema que ele tinha em 1891. as fazendas vão a leilão nos anos seguintes. Acaba que o processo de divórcio dele não é, de separação dele não é concluído e ele, e a viúva acaba sumindo toda essa administração. Enfim, as fazendas de leilão em leilão por três vezes, a terceira, o terceiro leilão dessas fazendas elas são arrematadas por três irmãos, Horácio, Álvaro e Otávio de Oliveira Castro. Essa família de Oliveira Castro, eles não tinham ligação nenhuma com o café, não tinham histórico nenhum, eram pessoas da corte do Rio de Janeiro, ligadas ao alto comércio carioca, inclusive o pai deles, o Barão de Oliveira Castro, ele foi, durante muito tempo, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, não eram pessoas que tinham ligação, não tinham experiência nenhuma com o campo. Eles eram muito amigos do Barão de Vista Alegre, parece que dá para a gente ouvir a conversa da baronesa falando para eles, olha, essas fazendas estão super montadas, tinha uma linha telefônica entre elas, para vocês terem uma ideia, já no século XIX, trilhos para você transportar o café por tração animal até a estação, que inclusive é a estação ferroviária. O Barão de Vista Alegre também foi um dos fundadores da estrada de ferro aqui em Valença, inclusive a fazenda ganhou uma estação própria que tinha o nome dele, em homenagem a ele, que se chama Estação de Souza Barros e depois virou Estação de Chacrinha. Mas enfim, então você ia até a estação por bondes puxados por tração animal. Então as fazendas estavam ainda, apesar dos cafezais envelhecidos da fazenda do Campo Alegre, elas eram super montadas, né? E uma casa que nunca tinha sido habitada pela família Souza Barros, uma casa assim pronta, pronta para uma pessoa habitar essa casa. Provavelmente, tudo indica que a própria Baronesa de Vista Alegre, pela ligação de amizade que tinham com a família Oliveira Castro, conseguiu convencê-los de arrematar essas fazendas. E aí, a família Oliveira Castro tem uma casa pronta e vinham passar final de semana aqui e tinham seus administradores aqui, eles não moravam aqui. E sempre quando vinham para cá com muitas festas, com saraus e tinham muitos convidados, faz dessa casa um ponto de encontro da família e de amigos. São três gerações da família Oliveira Castro aqui na fazenda. Eles vão ficar com a fazenda até 1985. Acabam vendendo, vendam para um médico chamado Pedro Alberto Guimarães. Uma das contribuições nessa parte do Pedro Alberto aqui foi o paisagismo. Pedro Alberto, ele inaugura a obra, ele compra em 1985, em 1987, ele faz uma grande festa para inaugurar a fazenda Chacrinha e em 1996 ele vende a fazenda como não foi muito diferente com as outras fazendas. Ele vende, ela em 96, para a atual família proprietária o casal Sérgio e Esilda Fader Fadel, um casal de advogados. O doutor Sérgio faleceu, não tem muito tempo. O doutor Esilda com seus filhos assumiram a administração da fazenda, gostam da fazenda, frequentam muito a fazenda. Isso é um dos motivos da gente não abrir a fazenda aos finais de semana. porque todos, quase, é difícil ter um final de semana que a família não está aqui na fazenda. Em nome da família Sérgio e Fader Fadel, sejam bem-vindos à fazenda Chacrinha. Bom, pessoal, chegamos ao final aqui de mais um vídeo, dessa vez com várias participações especiais. Vocês estão vendo a galera aí. Foi boa a visita, pessoal? E isso aqui não é à toa, a gente está gravando em um dia de visita. Está vendo? Você pode participar um dia com a gente, né, Adriano? Com certeza. aproveitar aqui para agradecer nosso amigo historiador, guia. Pode encher a mão aqui, pode rasgar cedo um tempo aqui com esse cara aqui que é gente boa para caramba, um parceiro do Fazenda Antiga. Então, eu te agradeço, Adriano Novaes, um abraço, obrigado. Eu que agradeço, senão uma família Fádel também. Obrigado pela visita. Mas mais um grupo maravilhoso aqui. Opa, a gente agradece também a família. Obrigado. Que eu costumo dizer, Adriano, você vai concordar comigo, as famílias que abrem as suas casas para a gente vir de fora, entrar, eu vejo como uma atitude nobre da parte deles, porque eles entendem que é um patrimônio maior, que extrapola um pouco a propriedade até deles, porque eles, financeiramente falando, eles não precisavam abrir para a gente. Eles abrem justamente entendendo a ideia histórica dessa propriedade e a representação que ela tem a nível Brasil, a nível mundo para o que foi os nossos palácios rurais, que são os castelos da Europa lá, são os nossos palácios rurais aqui no Brasil. Então, o meu agradecimento às famílias. Correto? Obrigado. Com certeza, esse é o pensamento da família proprietária que está fazendo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto, um abraço. É isso aí.